DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Vai escutar as brevas mesmo, porra Tá maluco? Respeita, caralho Vou com papo e muito coro Troca do DJ Martins É, breva, fala comigo aí Fala aí, fala aí, fala aí Tinha uma barra lá no fundo Essa piranha já tá embrasada Quer sentar pra todo mundo Tá sabotada, tá sabotada 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 A culpa não foi minha não, hein Ela que se sabotou 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 Ela puxou, perdeu a linha Tira falsinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Puxa, 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 puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Quer sentar pra todo mundo Tá sabotada, tá sabotada Tá sabotada, tá sabotada Tá sabotada Tá sabotada Ruba não foi minha não, hein Ela que se sabotou Ela que se sabotou Ela puxou, perdeu a linha Tira falsinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Puxa, puxa, puxa tudo de uma vez só Puxa, puxa, puxa tudo de uma vez só DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Ó, vai escutar as bravas mesmo, porra Tá maluco? Respeita, caralho Pouco papo e muito couro Tropa do DJ Martins